É o CDzão do GAE, volume 2, então aí Grupo Amigos da Estrada, então, migão E o Matheus, fazendo parte do CDzão, então aí, migão É o 01, dando um abraço aí a todos do grupo E já avisando a galera que no próximo CD aí Vai ser o Grupo Elite Segura-se, é o Unidade 014 Mandando um abraço a toda a galera de Dijama Art Fruit Los Vertureiros, aí, migão E para a empresa aí, Elite É a empresa Elite aí, seus Vertureiros aí, os Motoras É os Motoras, Caxelho e o Panda E Fabrício, hein A PIA em São Paulo é o que liga, então Mais um CDzão exclusivo, então aí Grupo Amigos da Estrada Viu, Leandro Porquinho O homem que gosta, migão De uma boa pescaria, ele, viu Diz que quando sai pra pescar aí É só preparar que lá vem umas mentiras E dá as boas, viu Um homem que nunca mentiu na vida, tá aí Segura o Porquinho Mandando um abraço a todos os amigos do CDHU, hein Yet I thought you'll never learn So do you think that you can teach me how How to love How to fall in love with you Show me what I have to do Grupo Amigos da Estrada Vol. 2 Segura o mais um então aí Let me fall in love with you E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.